Rap escuro Renunciei a minha vida pra contigo ficar Deitei amor e a minha vida um abrigo Me abriste uma porta de engano que castigo Minuciosamente fui caindo no seu papo Me encumbi a descobrir esse mistério Se fosse outro já teria sucumbido Tu não passes de uma víbora, talvez gatuna Tal mãe, tal filha são da mesma turma Coitado do seu pai que não sabe quem tu és Se ele souber morrerá duas vezes A sua mãe morrerá no seu lugar Quero estar lá para ver você chorar Pois a mãe, tal filha A mãe, tal filha A mãe, tal filha Eu vou dizer aqui aquilo que vivi A mãe, tal filha A mãe, tal filha É difícil identificar, quem bem sabe chupar As duas têm talento que faz a mim delirar Elas têm coragem para levar vantagem Sobrepõem vergonha por baixo da maquiagem Meu sogro é o corno que nunca pode saber Que além da sua filha eu consumo a sua mulher Estou apertado com agido por duas gatunas Essas masoquistas, dubistas e vagabundas Tal mãe, tal filha, junta nessa matilha Matando e dançando sempre com a mesma armadilha Eu tipo pavo, cumprindo com o que elas dizem Agora descobri que coisas não são felizes Tu sempre fingiste, mas hoje te digo Tu nunca me foste melhor que um amigo Então não me peça que eu não te odeie Meu sucesso na vida, eu nunca era algo contigo Até a volta, para atrás está E agora sou feliz do que antes Se não gostas, tanto faz pá Agora vivo rodeado de amantes Chupaste meu voto, meu brato, meus niggas O Alibaba e os 40 ladrões Então não me importa se encostas nas vias Ganhando a vida, amassando colhões Nem tu, nem a senhora, tua mãe Me abatem com esse vosso maitai Cuidadinho do senhor, teu pai Onde a filha vai, a vaca da mulher vai Tal mãe, tal filha Tal mãe, tal filha Tal mãe, tal filha Eu vou dizer aqui, aquilo que vivi Tal mãe, tal filha 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 Eu vou dizer aqui, aquilo que vivi Eu vou dizer aqui, aquilo que vivi Tal filha Tal filha Tal filha Tal filha Tal filha Tal filha